A cheia histórica mudou a rotina do rondoniense. As águas do Rio Madeira invadiram casas, comércio e ruas. A população teve que se adaptar. Gostaria em nome do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de prestar nossa solidariedade aos desabrigados pela enchente do Rio Madeira. Esperamos que cessada a calamidade que assola essa região, volte a imperar o otimismo. A capital do estado, Porto Velho, e outras 14 cidades de Rondônia serão atendidas pela sexta vara, que vai receber parte dos 15 mil processos que tramitam hoje na quarta vara da sessão judiciária. À frente da nova vara, o juiz federal Dines da Costa Braga. Posso dizer que me sinto regozijado e honrado e acreditando que estamos fazendo um grande trabalho, que vai ser instalar uma nova vara federal aqui em Rondônia, permitindo uma prestação jurisdicional mais célebre, com novos servidores também, ampliando o quadro, e também com a instalação da turma recursal da sessão judiciária, assim permitindo atender melhor o nosso judicionado mais carente, aquele que vem em busca de justiça no Juizado Especial Federal. A sexta vara terá competência para processar e julgar ações que envolvem causas de interesse direto da União ou de suas autarquias e fundações, até o valor de 60 salários mínimos. Uma turma recursal também foi inaugurada durante a solenidade. O presidente Mário César Ribeiro destacou a importância da criação dessa turma recursal na entrega da jurisdição. Elas constituem mais uma porta de acesso à justiça voltadas a propiciar maior celeridade da prestação jurisdicional, como órgãos de revisão das decisões dos Juizados Especiais Federais. O magistrado disse ainda que tão importante quanto a instalação das turmas é a implementação delas. Segundo ele, o quadro de pessoal hoje está aqui em domingo necessário. No último levantamento, nós tínhamos apenas e tão somente 47,5% de servidores efetivos na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal e Justiça Federal de primeira instância. Então, é necessário efetivamente que nós tenhamos melhores, maior quantidade de servidores. Seis novos servidores tomaram posse logo após a instalação da vara e da turma recursal. O diretor do Foro da Seccional de Rondônia, o Juiz Federal Herculano Nassif, disse que está satisfeito com a instalação da nova unidade e acredita que, apesar do déficit de servidores, é possível dar mais celeridade aos interesses dos jurisdicionados. Nós teremos uma estrutura dobrada do Juizado Especial que já temos hoje. O dobro de servidores, o dobro de juízes empenhados nessa Justiça especializada. Estamos muito felizes de poder reduzir, talvez pela metade, o prazo da nossa resposta aos nossos jurisdicionados. Com essa multiplicação, que não é necessariamente uma divisão, mas é uma multiplicação, nós vamos atender o público de uma forma duas vezes melhor. Nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida do servidor também, do juiz também, que ele não vai mais ficar premido por uma enxurrada diária de processos para resolver. Isso vai ser dividido entre dois grupos de profissionais que vão se dedicar a essa nova etapa, a essa nova causa, digamos assim. Legenda Adriana Zanotto